Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem converter uma cena completa feita no V-Ray para o Corona Render. É um processo muito simples, mas eu preciso mostrar para vocês alguns cuidados que vocês devem tomar ao fazer a conversão, para que tanto os modelos quanto os materiais sejam convertidos da forma correta. E obviamente a primeira coisa que você deve ter é o V-Ray e também o Corona instalados no seu 3D Max. Para fazer essa conversão, nós vamos utilizar o Corona Converter. E ele fica aqui em Customize, Customize User Interface. Você vem em Toolbars, coloca Corona Render e aqui você tem somente as funções relativas ao Corona Render. E nós temos aqui o Corona Materials and Light Converter. Se você estiver aqui na abinha Toolbars, você precisa simplesmente clicar e arrastar e soltar em algum lugar que você queira que esse botão fique. Eu já coloquei ele aqui no canto, então eu não vou fazer esse processo novamente. Eu vou deixar ele aberto aqui, mas antes de utilizar o converter, nós precisamos conferir se os nossos bitmaps, as texturas da nossa cena e também se os proxies, nesse caso eu utilizei bastante proxy, se eles estão sendo encontrados pelo nosso arquivo. E para isso eu vou utilizar um script chamado Relink Bitmaps. Ele é um script gratuito e eu já criei um botãozinho dele aqui. Vou clicar e aí nós temos aqui na direita todos os mapas que não foram encontrados, inclusive os proxies da minha cena. E eu gosto do Relink porque ele vai encontrar todas as texturas ao mesmo tempo. Só o que eu preciso fazer é indicar o caminho que eu quero que ele busque as texturas. Então você clica nesse maiszinho, nos três pontinhos, e coloca qual é a pasta que você quer que ele encontre e dá um OK. Eu já tenho a minha pasta aqui, que é essa dos cursos, e vou dar um Relink. E ele vai procurar todas as texturas automaticamente para mim. Não só as texturas, como também os proxies. Vocês vão ver que vai aparecer esses pinheirinhos aqui na frente do meu render, que eram arquivos de proxies que não estavam sendo encontrados. Então esse é o primeiro passo, eu ter a certeza de que sua cena está completa, ela está encontrando todas as texturas, está tudo certinho. Eu vou fechar aqui o Relink bitmaps, e antes de converter para o Corona, eu ainda vou fazer um render aqui com o Vray, para ver como vai sair essa cena, e depois poder comparar lá no Corona, se tudo foi convertido corretamente. Então eu vou clicar aqui em Render, e eu volto assim que terminar. De volta então com o render finalizado, e nós temos esse resultado. Eu salvei aqui no meu computador, para que nós possamos comparar depois com o resultado do Corona, se ele de fato vai converter todos os materiais. E agora sim vamos para o conversor, e aqui nós temos algumas funções muito importantes. Eu não vou falar sobre todas agora, mas nós temos algumas muito importantes que eu sempre utilizo. Então essa aqui é a primeira, converter os HDRIs do Vray. Aqui nós temos, eu diria que é a mais importante de todas, que é esse conversor de IOR, em que nós podemos então converter o IOR de 999 para qualquer valor de IOR que eu queira no meu material do Corona. Eu utilizo um método de conversão que eu achei muito mais lógico, e que acabou funcionando para mim, para todos os testes que eu fiz até agora. Mas para entender esse método de conversão, primeiro eu preciso mostrar para vocês quais as diferenças entre o IOR dos materiais do Vray e o IOR dos materiais do Corona. E a principal diferença é que no Vray nós temos esse botãozinho aqui, chamado Fresnel Reflection. Ele vem por padrão ativado no Vray, e já o Corona, ele vem com o Fresnel ativado por padrão no material, e nós não temos uma opção de ativar ou desativar aqui direto no material. Então para criar esse material no Vray, eu utilizei um diffuse da cor que eu queria, o reflexo ficou em branco total, o Fresnel está ativado como padrão, ou seja, com essa opção ativada nós temos o reflexo olhando de frente aqui para o objeto, muito menor do que olhando paralelamente as faces do objeto. E por fim, com o IOR de 1.6. Então no Corona, esse mesmo material seria o mesmo de Fuse, o Level em 1.0, a cor totalmente branca aqui no Reflection, e o IOR de 1.6, porque o Fresnel dele, como eu falei, já vem ativado por padrão. E aqui, nesse segundo exemplo, no material do Vray, eu também tenho o reflexo completamente branco, mas dessa vez eu desativei a opção de Fresnel Reflections, ou seja, nós temos um espelho 100% reflexivo. Então esse material vai refletir da mesma forma, tanto se eu estiver olhando frontalmente, quanto paralelamente às faces do objeto. E se eu quisesse replicar esse material aqui no Corona, eu utilizaria o Level em 1.0, o reflexo totalmente branco, e o Fresnel IOR em 999, que é a mesma coisa de desativar o botãozinho de Fresnel Reflection. E ele nos dá também um material completamente reflexivo. A única coisa que muda aqui é a forma de visualização do material, que é diferente do Vray para o Corona, mas o comportamento do material é exatamente igual. Então aqui no conversor do Corona, se eu deixasse essa opção desativada, todos os materiais do Vray que possuem o Fresnel desativado, seriam convertidos para o IOR de 999 lá no Corona. Isso seria perfeito se todos os materiais que eu criei, na minha cena do Vray, eles seguissem esse mesmo critério, utilizando o Fresnel desativado somente em materiais que fossem muito metálicos, ou então completamente espelhados. E o problema é que muitas das minhas cenas antigas, inclusive cenas e modelos prontos que vocês podem encontrar pela internet, se elas forem um pouco mais antigas, provavelmente terão alguns materiais que não são metálicos e não são espelhados, que também terão o Fresnel desativado. E nessa cena mesmo, se eu pegar, por exemplo, o material aqui desse muro, vou usar o conta-gotas, nós teremos um material que é um material de pedra, vocês podem olhar aqui o mapa mais ou menos, e nesse material de pedra eu tenho o Fresnel desativado. A forma que eu criei esse material na época, eu consegui chegar num resultado que eu achei interessante, utilizando mapas aqui no Reflex, no Reflection Gloss, e utilizando o Fresnel desativado. Então, esse material seria convertido para o Corona com o IOR de 999. E depois da conversão, ele teria um resultado mais ou menos assim, eu vou tentar simular aqui. Então, ele teria um resultado bem incorreto, mais ou menos assim, se nós compararmos os dois, nós teríamos um comportamento mais ou menos assim, no antes e depois. Então, reparem como esse material viraria praticamente um metal depois da conversão. Obviamente, não só convertendo, como também utilizando a forma de criação de materiais PBR que eu mostrei para vocês. Então, como essa cena é bem antiga, ela é de 2011, eu vou ter que tomar cuidado com esse tipo de situação, com esses materiais que possuem o Fresnel desativado. Então, a forma que eu adotei para mim as conversões de materiais, ela acontece em duas etapas. Então, na primeira etapa, eu vou converter todos os materiais do V-Ray, tanto os materiais com Fresnel ativado e com Fresnel desativado, todos eles para o IOR de 1.6, então, todos esses materiais, eles virarão materiais não metálicos. E a segunda etapa, eu vou pegar somente os materiais que são metálicos e que são completamente espelhados, e eu vou ajustar o Fresnel IOR e o Diffuse também, de cada um deles individualmente, seguindo as regras dos materiais PBR que eu expliquei para vocês nas outras aulas. Como normalmente a maioria dos materiais de cena de arquitetura, eles são materiais não metálicos, então, esse método acaba me dando menos trabalho, porque são poucos os materiais metálicos que eu vou ter que ajustar o IOR manualmente e individualmente. Então, vamos lá, eu vou aplicar esse método agora na cena, finalmente. Então, aqui, eu vou passar tudo para 1.6, vou ativar para converter os proxies e mandar o renderizador trocar para o renderizador do Corona. E vou clicar em Start Conversion. Aqui embaixo nós temos opções de converter somente os materiais e os objetos selecionados, enfim, tem várias opções de conversão. Eu coloquei para tudo, materiais, mapas e luzes. E agora aqui ele está mostrando uma janelinha do Corona Proxy, então eu tenho que decidir onde eu quero salvar os meus proxies do Corona. Eu vou colocar aqui um novo caminho, vou salvar nesse computador, no desktop, criei uma pasta Test Proxy, vou enviar os proxies para lá. Esse processo demora um pouquinho e eu volto assim que terminar. Então, a cena já foi convertida, está tudo ok, não apareceu nenhum tipo de erro. E outra coisa que eu vou fazer ainda antes de fechar o conversor é ativar o modo PBR para todos os materiais, caso não tenham sido ativados ainda. E se você quiser, você ainda pode utilizar essa opção aqui de cima, que ele vai mostrar todos os mapas na Viewport. Cuidado que em cenas muito grandes ele pode travar o 3D Max. Eu vou apertar também. E para enxergar as texturas eu tenho que colocar no modo Standard. Eu vou fechar aqui o Corona Proxy. Vou conferir se meu Environment está todo correto. Então, vou vir aqui em Rendering, Environment. Eu vou tirar o Exposure Control do Vray, vou deixar sem nenhum. E agora nós podemos dar um render. Eu vou usar o Corona Real Time. E aqui ele já começou a renderizar. Parece que está tudo ok. Vou diminuir a exposição em tempo real, porque está muito forte a luz. As intensidades são diferentes para o Corona e para o Vray. E vou ajustar outros parâmetros por aqui. Aumentar um pouquinho o contraste. E pronto. Nós temos a cena aí perfeitamente funcionando também no Corona. Eu vou salvar essa imagem também. E eu vou mostrar para vocês um comparativo de como era a cena no Vray e como ela ficou no Corona. E aqui no comparativo nós podemos ver como a conversão fez um ótimo resultado. Dessa forma que eu configurei. Obviamente, algumas coisas ficaram faltando. Como, por exemplo, os metais aqui dessa tubulação. Mas, no geral, a conversão fez um ótimo trabalho. Eu não estou analisando aqui qual é o melhor ou qual é o mais realista. Somente me importa, nesse momento, enxergar se o conversor do Corona fez um bom trabalho quanto à iluminação e também quanto aos materiais. Como nós convertemos todos os objetos para o IOR de 1.6, alguns materiais acabam perdendo o reflexo e também perdendo um pouco do brilho, como nós vemos, por exemplo, aqui nas áreas de grama. Aqui nessa pedra, um pouco também, é notável que nós perdemos um pouco de reflexo. Quanto à iluminação, vocês podem notar que o Corona não tem vários problemas. Então, o V-Ray foi renderizado com o Regence Map Light Cache. Então, com uma configuração não muito alta, nós temos, por exemplo, essa falha de sombras. Aqui no Corona, nós temos uma sombra muito mais definida. A mesma coisa nessa área aqui, que nós temos uma falha por ali. E aqui nós temos a sombra perfeita. E o mesmo nessa área superior das janelas, que nós temos aqui, diversas falhas no cálculo de iluminação. Eu poderia, obviamente, resolver esses problemas no V-Ray também. Mas uma coisa legal do Corona é você não ter que se preocupar com esse tipo de problema. Porque raramente no Corona você terá algum defeito desse tipo na iluminação. Outra coisa notável é o nível do Bump. Então, tem o Bump aqui nessa parede branca. E o mesmo Bump foi convertido aqui para o Corona. Mas vocês podem ver que o Bump do Corona é muito mais forte. Então, isso é uma questão de configuração do material. Sempre depois de uma conversão, nós vamos precisar adaptar os nossos materiais também. E na próxima aula, eu vou mostrar justamente como adaptar esses materiais convertidos do V-Ray para o Corona da melhor forma possível, sem gerar problemas no render e também sem deixar o render lento. Tá certo? Continuamos, então, na próxima aula. Tchau, tchau.